Fala galera, bom dia, são 10h40 da manhã, hoje é o dia do show, estamos indo para o estúdio buscar a batera, vai ter barulho, barulho, vou pegar a batera agora, bora. Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tá sentando André agora, correria, vamos lá, caramba, muito bom ator, né velho, Tinha contratado ele antes de ir. Fala galera, chegando, tá chegando. Se não eu me perco. O que eu falo, deixa eu dar para andar uma vez. Você não me conhece, sobe o vidro e olha assim para ela. Se não me conhece. É, se não me conhece. Se não me conhece. Se não me conhece. They are trying at all costs to keep your side all alone Candidate Music 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 O que é isso? 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 O que é isso?